Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é o que? 31 de janeiro, último dia pra fazer comprinhas pra agregar o clube, último dia pra assinar o clube, renovar a assinatura do clube. E se eu fosse você, eu corria pro site, garantia, porque tá linda demais a caixa. Tem que tomar muito cuidado por aqui, quando ando por aqui pelo clubinho, pra não dar muito spoiler pra vocês. Olha essa caixinha, gente. As estantes nem cabem mais caixas, a gente já coloca no chão, tem mais caixa ainda pra montar, mas olha essa caixa super carnavalesca, que coisa mais linda. Bloco do Uni na rua. Gente, bloco do Uni, essa caixa de carnaval, ela tá muito carnavalesca, porque ela tem muita coisa, tá muito legal, tem muita coisa muito legal aqui dentro, tem muito produto da BRW, vocês vão amar, eu tenho certeza. Tem já no nosso Instagram uns spoilers da quantidade de item que vai. E é isso, aproveitem muito, clubeunibox.com.br e pra fazer comprinhas pra agregar o clube, papelariaunicorn.com.br ou se você não quiser assinar o clube, o que eu acho um absurdo, papelariaunicorn.com.br pra você aproveitar nosso site recheado de novidades. Agora, bora assustar o que é a pedido, porque tem muito pedido por aqui, gente, tá entrando muito pedido. E aí, vocês ficam, gente, grava meu pedido. Então bora gravar o pedido. Olha que arrasa o pedido da Juliana. Tem um planner argolado da Tilibra, da linha Rappi, que super combinou com as canetas grid que ela comprou, da Molim. Perfeita, gente, isso aqui ficou perfeito. E dois brindezinhos. Eu amei o pedido da Juliana. Vou aproveitar que eu tô olhando aqui por cima e vamos lá, né? Esse aqui é o pedido da Cíntia. Tem as nossas canetinhas da papelariaunicorn personalizadas. Esse conjuntinho da Faber-Castell, o Trilux, que eu acho que custa, tipo, R$9,90. Cinco canetas, tem um precinho mara. Caneta neon da BRW. Aquele conjuntinho da Kipe, que eu já mostrei aqui, acho que ontem até, que tem um precinho ótimo. Canetinha, essa caneta Fine é ótima também. Ó, as cores são cartelinho. As cores básicas, né, super boas também. Aproveitem muito. E o patinho, esse apontador borracha de patinho da Molim, gente. Aqui é uma borracha e aqui é um apontadorzinho. É muito bonitinho, né? Tem mais algumas cores disponíveis lá no site pra vocês. E como que eu pude esquecer, gente? Pra quem agregar pelo menos uma comprinha no Clube Unibox esse mês, vai concorrer. Quem fizer pelo menos uma comprinha vai concorrer a dois produtinhos da Cícero. Serão dois sorteados e aí cada um vai ganhar. Ou o primeiro sorteado vai ganhar o planner permanente da Cícero. E o segundo vai ganhar um caderno criativo da Cícero também da coleção Orla. Gente, demais, né? Pra concorrer é só fazer uma comprinha pra agregar. Agora não sei se é o primeiro ou se é o segundo. Acho que vai ser meio sortido aqui a ordem de quem vai ganhar, não sei. Esse aqui é o pedido da Yarla que tá sempre, sempre, sempre por aqui. Tem uma caneta da Marvel, da Molim. Essa caneta é super bonita. E aí de brinde a gente colocou uma guinza pra ela. Que a gente tava com promoção de brinde. E aí é sempre bom vocês consultarem o site pra ver se a gente tá com promoção de brinde, promoção de cupom. Vocês não têm noção se a caneta é pesada. Ela é de metal, pesada. E ó, aqui é polido e o resto do corpo é fosco. Toda no detalhe. Muito chique essa caneta. Pra quem gosta do universo Marvel, precisa dela. Fala sério, hein? Olha quem tá aqui de novo, da Lady Mariana. O carregador do turbo. E ela também comprou no tipo C. Eu acho que eu mostrei esse produto aqui no vídeo de ontem. Ele vem com a cabecinha assim do carregador, com a caixinha do carregador, com duas portas USB. E ele já vem com um cabo. E aí ela escolheu o cabo tipo C, mas tem também desse mesmo produto pra que venha com um cabo Lightning, que é pra iPhone. E esse aqui é outro pedido da Yarla. Yarla, tô falando que ela tá sempre por aqui, gente. Olha só, que arraso. Ela comprou as canetas grid da Molim. Belíssimas essas canetas, né? Tem as do Mickey aqui também. Todas elas escrevem em preto, tá? Todas elas. Olha essa aqui, do Mickey. Eu acho linda demais esse Mickey, cheio de arco-íris. Essa aqui é a linha Mickey Proud. Olha essa tampa dessa caneta, gente. Eu que amo Disney, fala sério. E aqui tem mais canetinha grid. Caneta grid é, pra mim, sei lá, uma das coleções mais bonitas. Adoro isso. Esse quadriculado, intercalado com filetezinhos em dourado. Lindíssima. Esse aqui é o da Jennifer Victoria. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo de ontem sobre os pequenos defeitos? Ela também comprou a canetinha. A caneta escreve maravilhosamente bem. Tá perfeita. A gente só vende a caneta com o perfeito estado. Só que aqui tá um pouquinho manchado. Aí a gente coloca um precinho, um desconto e vende na aba de pequenos defeitos. E também as canetinhas Candy da CIS. Deixa eu ver aqui embaixo, gente, de quem que é esse pedido aqui. Esse aqui é da Maísa. Maísa Gabriela. Ó, tem marca texto cinza da New Pen. Caneta Frost, gente. Caneta Frost, né? Aquela canetinha baratinha e super, super boa. Uma caneta gel grip da Molin. E outra aqui da Abinha. Eu acho que essa aqui nem é da Abinha de pequenos defeitos, não. Mas da mesma linha da Tris. Caneta em gel. Esse aqui é o pedido da Karina. Cheio de coisichas. Tem a borrachinha de cacto. Cola em fita. Não, gente. Cola em fita é, assim, sucesso. Temos também aqui o washtape da linha Sof com a Molin. Olha que detalhe mais lindo. Essas florzinhas em dourado. Tem várias estampas. Ela comprou também refio... É, refio não. Os discos. Pra você aumentar a capacidade de folhas do seu caderno inteligente. Ele vem com os discos e o elástico. Porque você pode aumentar a capacidade do seu caderno inteligente. E fazer ele todo estilizado. Você pode botar a capa de um jeito e os discos brancos. Ou pegar os discos que você já tem e intercalar. Fica super bonito. E tem também esse apontadorzinho box da Faber. Que é um chuchuzinho. Agora, olha quem tá aqui embaixo, gente. Olha o tanto de caneta Frost. Também da Yala. Tô dizendo, Yala. Vou fazer um vídeo daqui a pouco só com seus pedidos. Olha o tanto de caneta Frost, gente. Quem experimenta caneta Frost, não quer saber de outra coisa. A caneta Frost da Mulher é muito boa. E é tipo 99 centavos. Então, essa aqui é a caneta que você vai emprestar pros outros. A que ela comprou da Marvel, que tá em algum desses pedidos aqui. Aí ela não empresta pra ninguém. Porque aí não tem período de ninguém roubar. Mas as Frosts, olha só. Gente, agora prepara pra isso aqui. Esse pedido da Carol Evangelista. Fala sério. Tem muita coisa aqui dentro. É tudo muito lindo. Temos o cabo com três cabecinhas, a micro, a lightening e a tipo C. Eu acho que isso aqui tava na promoção de brinde nas compras de 450 reais. Não me lembro, mas esse cabo é muito bom. Tenho ele até no meu carro. Temos aqui duas canetas da linha da Sof. Quem tá me acompanhando no meu Instagram pessoal, que é arroba Gio Manato, sabe que eu tô usando muito a minha. Temos aqui brindezinhos da Primaco também. Esse caderninho de financeco, acho que também foi brinde. E ó, adesivos da Tilibra. 250 adesivos da Tilibra. Olha só como é que eles são. Dá pra você usar pra colocar coisa... Escrever aqui dentro da check. Isso aqui é muito legal. Tem... Calma, vamos ver. Tem refil de fichário da linha Binaice. Pra quem tem curiosidade, ó, por dentro é normal os fichários da linha... Os refis de fichário da linha Binaice. Da Tilibra, né? Todos são iguais. O que muda aqui são os adesivinhos, que esse aqui segue a paletinha Binaice. Comprou um caderno maravilhoso. Caderno inteligente, gente. Eu amo. Esse aqui é tamanhozinho A5 e a gente tá pra receber reposição de caderno inteligente. Eu acho que dia 10 agora. Olha esse produtinho aqui que massa. A gente até mandou ele na Unibox passada, no plano que tinha a linha Binaice, né? Mas agora eu não lembro qual que foi. Acho que foi a Uni. Olha que legal que é por dentro. Isso aqui é tudo bloquinho adesivo. Aí tem checklist, tem pautado, pontilhado, quadriculado, flags. É muito legal. E como ele vem na capinha, não estraga, né? Você pode carregar no estojo e não estraga. Conjuntinho de marca-texto Keep. Baratinho, ótimo. Tem uma ótima qualidade os produtos da Keep. Borrachinha com cheirinho de limão e de chocolate. Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. Bloquinho da linha Pink. Esse bloquinho super fofinho, basiquinho. Da Tilibra e da linha Pink. Planner da Soft. Não gosto nem de mostrar aqui porque não tem mais no site. Vocês me deixaram loucas porque acabou muito rápido. Muito rápido. E não teremos reposição. Infelizmente, não teremos reposição, gente. Agora, o que é surto é isso aqui, ó. Esse bloquinho. Chega e acaba. A gente tem dele na brochura e no espiral. Gente, a gente manda... O fornecedor nem acredita quando a gente vai pedir reposição. Porque é toda semana que a gente pede. Ele fica doido. Sendo que, por dentro, o de brochura é assim, amarelinho. E aí tem na capinha amarela, verde e na azul. E na de espiral, que também tem nas três capinhas, é assim, ó. Pautadinho. Ah, muito bonitinho isso aqui, né? E tem um precinho ótimo. Ó, aqui ela comprou outro também. Que é o azul que eu tava falando. São essas três capinhas dos três modelinhos. Tem mais borrachinha. Enfim, Carol sempre arrasa no pedido. E esse é mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E nosso projeto de vídeo todo dia. Gente, acho que eu vou falhar. Por quê? Porque eu vou viajar. Vou ficar dez dias fora. E se você me acompanhava lá no meu Instagram, pessoal. Porque vai ter muito conteúdo por lá. Gente, eu e Marcela vamos numa feira internacional de papelaria. Ver as novidades, as tendências. Então, assim, não sei se Dona Bárbara conseguirá. Vocês comentem aqui embaixo e peçam. Bárbara, vídeo todo dia. Que ela vai gravar pra vocês. Duvidos que ela vai negar pra vocês.